Olá, tudo bem com você? Bem-vindo novamente ao canal Ser das Estrelas e ao meu programa Constela Ação. Eu me chamo Fabiane Hartmann, sou consteladora familiar sistêmica há cinco anos de formação, mas eu já conheço a constelação familiar há mais de 15 anos. E hoje eu tô aqui para contar para você como que eu me tornei consteladora familiar e por que que eu escolhi atuar com as constelações familiares. Você quer saber? Porque hoje eu tive uma pergunta de uma pessoa que ela me perguntou assim, Fabi, eu queria trabalhar com constelação familiar, eu gostaria de ser uma consteladora. Como que eu faço isso? Aí eu expliquei para ela, é o seguinte, para você ser uma consteladora familiar você precisa passar por uma formação. Não é uma simples formação, não é uma coisa banal, é uma consciência. É um estudo baseado no empirismo e na fenomenologia. As constelações familiares, elas estudam diversas outras teorias e formações. Para você ser um constelador familiar você precisa ter essa essa vocação, esse dom. E foi assim que eu cheguei e escolhi as constelações familiares, porque eu percebi durante os processos, durante os treinamentos, nas práticas, que eu tinha esse dom, essa vocação. Foi praticando, foi fazendo as pessoas constelarem comigo através de várias constelações que eu fiz, inclusive com diversos terapeutas. E aí eu cheguei à conclusão que sim, essa era a minha vocação, esse era o meu chamado, minha missão de vida. Eu comecei e conheci as constelações familiares através de um grupo de pessoas onde a gente fazia um atendimento na pessoa, ela trazia uma questão e dentro do grupo a gente ouvia e fazia o atendimento dessa pessoa. Então existia a consteladora e os representantes, como é uma constelação normalmente, né? E ela fazia o processo da constelação familiar acontecer com as representações, etc. E eu fui participando de várias constelações durante esses 15 anos, porque era uma coisa que me chamava a atenção. Na verdade, sempre, desde pequenininha, eu sempre fui muito curiosa e ligada às relações interpessoais, a querer entender como que são as coisas, o porquê das coisas, por que isso, por que aquilo, por que tal coisa é como é. Eu sempre fui muito questionadora. E as constelações, elas trazem respostas do porquê que nós agimos e por que que certas coisas acontecem na nossa vida. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu conheci a Louise Ray. Algumas pessoas que estão me ouvindo aqui devem conhecer a Louise Ray. E eu li um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida. A história dela conta que ela teve um câncer e ela foi modelo e ela foi vendedora de loja. Ela passou por muitos problemas na infância dela. E ali começou a minha curiosidade sobre como que eu poderia ajudar outras pessoas. Eu também estive na... Eu sou de religião católica, de batismo católico, mas eu não encontrava respostas para as minhas questões dentro do catolicismo, então eu estava sempre buscando algo mais. E aí eu também entrei no cardecismo e conheci o que seria o cardecismo, quais são as técnicas, quais são as... O que ensina o cardecismo. E por que eu estou falando de religião? Porque eu estou querendo dizer para vocês que apesar das constelações familiares não serem uma religião, a constelação familiar é uma técnica terapêutica, ela dá respostas que eu não encontrei dentro das religiões que eu busquei. Então, questões fundamentais como quem eu sou, por que eu estou aqui, papéis que eu represento na vida. E as constelações me trouxeram esses esclarecimentos. E aí eu resolvi fazer a formação em constelação familiar após ser formada em economia pela Universidade Federal do Paraná. Eu fiz... Eu trabalhei na área comercial por muitos anos. Eu fiz curso de design de interiores. E depois, ao longo do tempo, fazendo terapias também, sendo atendida por terapeutas, por psicólogos. E, inclusive, alguns psicólogos são consteladores familiares, né? Tem análise transpessoal, que é uma área que a constelação também estuda. A programação neurolinguística. Ai, como é que chama aquele outro? Só um minutinho. O Roberto Moreno, do Psicodrama, também estuda. É estudado dentro das constelações familiares. Então, nós estudamos diversas técnicas. Nós estudamos filosofia dentro das constelações familiares. Nós estudamos partes da psicologia. Nós estudamos hipnose ericksoniana. Então, não é uma coisa banal. É uma coisa muito séria, muito profunda. Onde a gente tem respeito pelo ser humano. E uma frase que me cativou muito dentro das constelações familiares. É que a gente inclui todos e não julga nada. Nós não podemos julgar nada nem ninguém. E isso fez muito sentido pra mim. Foi muito grandioso. E a gente poder olhar pro nosso sistema familiar e entender que tá tudo certo. Quando cada um está no seu lugar de amor. Quando a ordem está fluindo dentro do nosso sistema familiar. As coisas acontecem da forma que deve ser. Da forma que deve acontecer ou deveria acontecer. Pra que o amor flua dentro do nosso sistema. Então, a minha primeira formação foi em 2018. Essa pequena apostila aqui. Em constelações familiares pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E a gente aprende. Eu fiz quatro formações de coaching. Pra vocês terem uma ideia. Porque, aliás, eu também fiz dois anos de psicologia. Na época eu estava com três filhos pequenos. Tinha acabado de me separar. E aí ficou difícil continuar uma faculdade. Sendo que os meus filhos precisavam muito de mim. E essa situação é complicada. Quando a gente se divorcia, né? É uma situação muito difícil. Tanto pra quem se separa. Quanto pros nossos familiares. E principalmente pras nossas crianças. Então, eu fui buscar algo que me atendesse. E aí eu fiz psicologia. Dentro da psicologia, eu descobri o coaching. E que me pareceu uma técnica maravilhosa pra ajudar as pessoas. Pra ressignificar suas vidas, seus problemas. E depois de fazer algumas formações em coaching, eu descobri que tinha a formação em constelação familiar. E aí eu resolvi me aprofundar. Fora outras técnicas, outras terapias que eu fiz, que eu aprendi, que eu desenvolvi. E dentro das constelações familiares, a gente aprende, da formação, né? A gente aprende as cinco emoções básicas do ser humano. As cinco linguagens do amor. As ordens do amor. As questões sobre a família. O campo morfogenético. Como que funciona o inconsciente e o subconsciente. Os movimentos da alma humana. Então, eu achei tudo isso tão lindo e grandioso. E me fez entender os emaranhamentos, a ordem das coisas. Os ciclos da prosperidade. Como isso tudo faz com que a gente perceba onde a gente está. E como a gente leva a nossa vida de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Nós temos uma lealdade ao nosso sistema familiar. Nós seguimos os passos dos nossos familiares. Aqueles comportamentos que a gente aprende durante a família. A gente repete automaticamente. Por quê? Porque é um aprendizado que você tem desde que você está no ventre da sua mãe. Quem vem assim... Nós somos... Como é que se diz? O fruto não cai longe do pé. Quanto mais a gente renega, mais a gente se torna. Então, eu resolvi depois dessa formação primeira, fazer mais uma formação com seis módulos de constelações sistêmicas, segundo Bert Hellinger, com a facilitadora Roberta Dias de Oliveira. Onde a gente fazia imersões a cada mês, em quatro finais de semana, aprendendo na prática como é olhar para isso. Como é olhar para o nosso sistema familiar, aprender sobre as terminologias. E eu posso afirmar para vocês que constelação familiar não é um método adivinhatório. Não é um método para resolver problemas sem que você esteja disposto e disponível a mudar o seu próprio comportamento. É preciso que você esteja aberto, é preciso que você esteja disposto a olhar para o seu sistema familiar, é preciso que você esteja disposto a se transformar. Porque acontece muitas vezes a gente vir para a constelação familiar e querer mudar o outro. Como, por exemplo, tive uma situação em que uma paciente, uma cliente, não paciente, uma cliente, me pediu assim... Será que eu devo continuar num relacionamento com tal pessoa? A constelação pode mostrar isso? O que acontece é o seguinte, você é o único que pode fazer as suas escolhas e decidir o que você quer e o que você não quer. Dentro das constelações familiares, existe a possibilidade de você perceber, através das representações com as pessoas, se esse relacionamento está disponível para você ou não, se o outro está disponível para você ou não. Agora, a postura de quem vai querer insistir ou mudar de direção é sempre nossa, é sempre sua. Então, nós é que decidimos se nós queremos permanecer numa determinada situação ou se nós queremos mudar. E a constelação traz isso, traz esse olhar do que está acontecendo a nível de alma, se existe disponibilidade, se não existe disponibilidade, se você está aberto ou não, se você julga alguém do seu sistema familiar, se você exclui alguém do seu sistema familiar. E tudo parte de nós, quando nós podemos olhar para nós mesmos, nos aceitarmos como somos em primeiro lugar. E depois a gente olha para o outro, e quando a gente concorda com quem ele é, aí o amor pode fluir. Também tem as leis da natureza, que são as leis de ordem, pertencimento e equilíbrio. Se a gente não respeita essas leis, a gente sempre sofre. Então, por que eu escolhi as constelações familiares? Diante de todas essas questões minhas particulares, de autoconhecimento, eu sempre fui muito curiosa para entender a mim mesma, entender a vida, o mundo, um todo. E eu sempre fui em busca disso nos meus estudos, nas terapias que eu fazia, nos cursos que eu fiz, muitos cursos, para tentar me entender. Eu me encontrei dentro das constelações familiares. E eu afirmo para vocês, a constelação familiar, ela é muito séria. Ela não é uma terapia qualquer, ela não é um brinquedo, um joguete. Tanto é que muitas pessoas que fazem a constelação familiar, os terapeutas que são consteladores familiares, são pessoas que têm formações, têm pós-graduação, têm mestrado, doutorado. Eu sou uma pessoa formada em economia, eu tenho muitos cursos, muitos estudos. E tem médicos que são consteladores familiares, tem psiquiatras que são consteladores familiares, tem psicólogos, tem engenheiros. Então, eu convido você a levar a sério a constelação familiar. Não é uma brincadeira. É uma terapia muito grandiosa e que mexe não só com você, não resolve só você, mas resolve todas as situações das pessoas que estão envolvidas com você. E aquilo que dizem que quando a gente muda, o mundo muda, é real, porque nós mudamos a nossa percepção, o nosso olhar. E quando a gente entra em permissão com quem o outro é, a gente permite que o amor flua. Então, traz a sua questão. Traz aqui para mim a sua questão. Eu espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre o porquê que eu escolhi as constelações familiares, porque elas me trouxeram respostas grandiosas. E eu resolvi ajudar as pessoas através dessa terapia, desse sistema, dessa ferramenta ou dessa técnica, como queira chamar. Porque ela é um estudo profundo através da fenomenologia e do empirismo, que é uma ciência, uma filosofia, onde existem as experiências. Então, você experiencia e aí você tira as suas conclusões. E aí a gente pode mudar as nossas posturas, fazer as nossas escolhas e mudar a nossa vida. Espero ter esclarecido. Se você tiver alguma dúvida, por favor, comenta aqui para a gente, coloca as suas questões, traga, para que a gente possa solucionar. E eu estou aberta para fazer tanto as constelações familiares, quanto para fazer sessões de psicoterapia sistêmica, que estão incluídas na minha sessão de constelação familiar, porque eu entendo que é preciso eu conversar antes com você para entender a sua questão. O que está te travando? O que está te incomodando? Qual é o problema? E a partir desta conversa, aí sim, nós podemos seguir para uma constelação ou então continuar apenas com as sessões de psicoterapia sistêmica que podem resolver. Sem precisar fazer uma constelação familiar, apesar de que eu amo fazer constelações familiares, porque o processo é lindo. Eu posso dizer que o processo é divino. É uma conversa de alma, realmente. Então, gratidão por você me assistir, por você me acompanhar, por você estar aqui agora. E gratidão por seguir esse canal. Curta, comente, compartilhe, se fez sentido para você, se eu puder esclarecer demais, se eu puder falar de outra forma. Eu estou aqui para isso. Para servir. Para servir de canal, para ajudar as pessoas, assim como eu fui ajudada e sou ajudada até hoje por essas terapias e por esses seres das estrelas, que é esse canal aqui com a Beti Kohl maravilhosa. Sigam, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito beneficiados de todas as formas. Desde que vocês estejam abertos e disponíveis para isso. Então, gratidão. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Beijo. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.